Criar imagens diferentes e muito loucas é sempre um grande desejo do artista, mas isso nem sempre é possível se você não tem as técnicas e ferramentas certas em mãos. Então nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica e uma ferramenta que vai trazer uma nova linguagem artística e somar no seu trabalho fotográfico criativo. Eu vou deixar o link na descrição, é um programa super leve, muito fácil de ser instalado e principalmente ele é gratuito. Melhor do que eu ficar explicando tudo aqui, vamos para o vídeo. E rapidinho também, porque vocês perceberam que eu estou gravando em um novo formato, estou utilizando a minha lente fichiais 6,5mm, então se você achou legal, achou muito bacana isso, deixe nos comentários, se você achou uma bosta, deixe nos comentários também, porque eu vou estar crescendo e vou estar melhorando a partir do seu feedback, beleza? Então agora sim, vamos para o vídeo. Então bora nessa galera, começar esse vídeo. Eu já estou aqui com a fotografia que eu vou utilizar para fazer esse efeito. Essa linda fotografia aqui, eu queria fazer um agradecimento primeiro nesse começo de vídeo, ao Rafa Marques, que disponibilizou do seu lindo trabalho para a gente fazer esse tutorial. Então eu queria agradecer mesmo por ter acreditado na minha ideia, por ter acreditado no canal. Se você quer acreditar no canal, você pode ajudar de diversas formas, isso já é uma prova viva aqui para a gente. Então acredite galera, a gente vai dar certo, a gente ainda vai conseguir fazer um conteúdo muito melhor sempre, mas eu preciso de apoio, então compere, participe desse canal galera. Então muito obrigado aqui ao Rafa Marques, e essa daqui vai ser a fotografia que nós vamos utilizar para criar o nosso efeito. Eu vou abrir então o meu programa, Photo Spiralizes. Com o programa aberto, a gente observa um design um pouco estranho, com algumas propagandas aqui, mas enfim, é um programa aberto, é um programa gratuito, é um programa muito leve para você fazer download, tanto para você instalar no seu computador, então claro que ele só faz o efeito Drouche, mas perfeitamente bem. Então ótimo, esse programa é muito bom, parabéns à galera do Photo Spiralizes. E ele já vem com uma imagem aqui então, para a gente fazer algum tipo de teste, para a gente tentar fazer alguma coisa já no programa, caso não tenha uma fotografia feita para isso. Como eu já tenho esse meu arquivo feito, eu vou abrir a fotografia do Rafa Marques. Ele muda aqui para algum preview, para a gente observar qual vai ser a fotografia trabalhada. Essa foto eu já fiz uma edição nela, eu já editei a sua pele, já fiz ajustes de iluminação, de contraste e tudo, mas foi uma coisa completamente opcional. Eu acho que o objetivo principal desse vídeo vai ser a gente sair um pouco da zona do conforto, utilizar de novas técnicas, novos programas, e utilizando de novas linguagens artísticas para somar o nosso trabalho fotográfico. Eu acho que esse vai ser o principal trabalho desse vídeo mesmo. Então, não se importe com isso, se você tiver uma foto que não está muito tratada e não quiser fazer isso, faça do mesmo jeito esse tutorial, utilize de todo jeito esse programa, porque vai ficar perfeito, sem problemas. E a primeira coisa para a gente criar esse efeito, então, a gente precisa criar uma máscara do local para mostrar o programa qual vai ser o local que ele vai criar esse nosso efeito. Então, para eu fazer isso, eu posso entrar aqui na opção de Mask. Em opção de Mask, ele já vem com alguns formatos pré-configurados, então, eu tenho um círculo, eu tenho um quadrado. Basicamente, você vai utilizar somente esses dois mesmos, que é o formato geral de molduras. Então, hoje, ou é círculo, ou vai ser um retângulo, então, é somente ajustar esse formato seu de quadrado. Ou, então, se você tiver um formato diferente. Vamos imaginar que você tem um formato diferente, uns triângulos ou algo assim. Então, você vai abrir a sua fotografia no Photoshop, vai fazer uma seleção de cada espaço desse, ou do único espaço que seja, vai pintar de uma cor diferente, como o próprio verde do Chroma Key, e vai utilizar dessa terceira ferramenta aqui, que é exatamente o Chroma Filter. Então, provavelmente, você vai dar um clique somente nessa cor, e ele vai fazer a seleção para ser da área que você já selecionou no Photoshop. Aqui, o meu formato, claro, que vai ser o circular mesmo, Circular Mask, Circle Mask. Então, eu tenho duas marcações aqui. Eu posso clicar no centro dela, e movimentar essa marcação, até preencher esse nosso frame, esse nosso espaço que a gente vai fazer o efeito. Eu vou deixar um formato um pouco mais ou menos aqui, mesmo que eu não quero nem nada muito grande, e nem muito pequeno também, que apareça a parte escura aqui, desse meu espelho, né? Porque, senão, vai aparecer a cada repetição, vai aparecer um pedaço desse contorno escuro também. Então, eu vou, principalmente, preencher ele. Aqui, mais ou menos, já feito. O importante não é ter uma máscara muito bem feita, aqui nesse vídeo, né? Então, posso começar a criar o meu efeito de Draws Effect nessa terceira aba aqui. Vou dar um clique nela, então. E a primeira coisa, eu não quero falar todas as ferramentas, eu não quero falar tudo sobre esse programa aqui. Eu quero que vocês brinquem, na verdade, com ele, e descubra o melhor para a sua fotografia. Então, não adianta você seguir o mesmo valor que eu colocar aqui, porque você vai conseguir resultados diferentes na sua fotografia. Brinque com ele, então, e descubra as suas funcionalidades gerais. Mas a primeira coisa, então, que eu posso falar é que o Magnification vai alterar, então, o tamanho, quantas vezes que o seu efeito se repete, e o tamanho dele, né? Se vai se aproximar ou ficar muito longe. E quando ele fica um pouco muito longe, na verdade, quando ele fica longe, eu consigo observar o final da minha fotografia e um background branco aqui no final dele. Então, para ajustar isso, eu tenho quatro opções aqui em Tiling. Eu tenho o Clip, que é a opção que já está selecionada, eu já estou vendo que não está dando muito certo. O Extend, ele vai estender, na verdade, essa sua área, né? Porém, vai arrastar os pixels de forma muito estranha, não ficou legal. O Repeat vai pegar a área ao contrário e vai começar novamente a sua imagem. E o Mirror, que vai ser a melhor opção, porque ele vai continuar a sua fotografia, porém, de forma ao contrário agora. Então, ele não vai ter diferença de iluminação, nem nada disso. Agora, eu posso ajustar esse meu Magnification, ou, na verdade, eu vou fazer um outro ajuste antes de começar todos esses ajustes aqui na opção do Drawfist, mesmo, Effect. O primeiro deles, então, eu vou precisar ajustar esse meu localizador aqui para mostrar ao programa qual vai ser a posição que eu quero que esse efeito seja feito. Então, esse efeito seja feito. Quase engraçada essa frase. Mas eu posso clicar, então, nesse círculo aqui e movimentar o meu mouse até encontrar um resultado um pouco melhor. Eu acho que aqui vai ficar um resultado bem perfeito. Ele está fazendo uma repetição bem sequencial desse nosso efeito. Então, agora eu vou começar a fazer os ajustes aqui na sua barra de efeitos. Primeiro, o Magnification. Se eu aumentar muito, eu começo a ver novamente a sua repetição, o seu espelhamento. Então, eu vou fechar um pouco até não conseguir enxergar essa repetição. Aqui, perfeito. Posso rotacionar esse meu efeito, porém, também posso voltar a aparecer a repetição. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Um pouco mais fechado aqui, perfeito também. E Spirals. Eu vou adicionar o número 2 para, geralmente, para, na verdade, realmente adicionar duas espirais. Então, uma primeira que está vindo aqui nesse sentido e uma segunda nesse outro sentido. Eu acho que dá um movimento muito interessante para o efeito e, claro, que deixa ele um pouco ainda mais difícil de ser entendido de onde começa, de onde termina, enfim. Você pode utilizar também desses artifícios de On e Off aqui para tentar fazer algum efeito diferente, algum resultado diferente. Então, esse vai espelhar o seu efeito e na primeira, Spiral, ele vai seguir em um sentido e no segundo vai seguir no sentido espelhado. Então, aqui eu acho que não vou utilizar, não. Vou continuar desse jeito mesmo. Em Stretch, eu consigo aumentar, então, a quantidade que vai aparecer desse meu efeito. Eu vou deixar um valor um pouco mais alto. Mais ou menos aqui. Eu acho que ficou interessante. Posso começar a rotacionar, movimentar esse meu efeito mais para o centro da minha imagem. Eu vou fazer isso, então. Colocar um pouco mais no centro aqui. Novamente, outras opções. Não ficou legal. Hyperdraft, ele dá um movimento também. Eu acho que o Hyperdraft vai ficar uma coisa interessante para não ficar tão circular, uma coisa tão sequencial assim. Novamente, posição. E aqui é Scale. Eu consigo movimentar ele para aparecer ainda mais efeitos, porém, vai começar a repetir o efeito de tantas formas que uma hora ele dá algum defeito, né? Então, eu vou deixar um valor um pouco mais aproximado aqui até aparecer esse meu olho e esse pedaço da mão aqui. Aqui em Rotation, eu consigo exatamente rotacionar todo esse meu ajuste. Acho que aqui está interessante. Ainda está aparecendo um pouquinho aqui dessa minha continuação. Então, eu posso voltar no meu Magnification e diminuir um pouco até assumir esse meu ajuste. Talvez rotacionar um pouco mais para dar um pouco mais de diferença nele. Acho que aqui vai ficar mais interessante ainda para a gente. E vamos dizer que o nosso efeito está pronto. Vamos dizer que eu já gostei. Vamos dizer que é esse o meu resultado. Então, agora eu já posso renderizar esse meu arquivo. Ou então, entrar nessa quarta opção aqui. Vou clicar em Render. Eu posso ajustar, fazer alguns ajustes aqui, né? Infelizmente, o programa não é tão aberto assim. Então, eu não consigo fazer um render no formato tão alto. Porém, em Large, que é a última opção disponibilizada, ele já é bem maior do que o 1920x1080, que é o formato de Instagram, que vai ser o objetivo dessa minha fotografia. Aqui eu vou colocar no formato Landscape, Horizontal. Perfeito. Assim eu consigo aproveitar um pouco mais da imagem. Já está em Large. Consigo movimentar algumas... mudar a posição, movimentar novamente a escala, a rotação dele. Não quero fazer nada disso. Anti-Aliasing. Com certeza, ele vai dar uma alisada realmente... exatamente na parte de... de Noise. Então, ele acaba ajustando um pouquinho mais a qualidade da imagem. Vou deixar em On aqui. É um processo muito automatizado, né? Mas eu vou deixar selecionado ele. E agora eu posso clicar em Render. Então, ele vai começar a renderizar essa nossa imagem. Porém, uma coisa muito chata, muito ruim, é que ele... Na verdade, chata não, porque é direito deles, né? Claro, mas aparece uma marca d'água aqui do programa. Isso não vai ser um grande problema, porque eu vou cropar isso dentro do Photoshop. É sacanagem? É sacanagem. Mas eu não consigo apoiar eles agora. Esse meu apoio inicial vai ser criar esse vídeo, divulgar esse nosso... esse programa. Então, já que ele é gratuito, vamos aproveitar que, quem sabe, eles conseguem gerar um suporte muito maior sobre ele. E, claro, aumentar um pouco a renda dos próprios criadores, né? Que é super merecido. Posso vir aqui em Save. Ele já terminou o meu render. Posso vir em Save. Encontrar o local. Já tá com a minha pasta aberta. Vou dar um Save aqui. Ele já salvou. E agora eu vou, então, criar um novo arquivo no Photoshop, que vai ser no formato do Instagram. Então, eu vou vir em New. E se você não sabe ainda como configurar corretamente o seu arquivo, assista esse vídeo. Pode ficar tranquilo, na verdade. Não tem nenhum problema nisso, porque você vai assistir esse vídeo aqui na direita do card e vai aprender exatamente como configurar todas essas opções aqui que a gente tem. Então, já tá aí 1920x1080, formato de Instagram. No formato vertical, 300 de resolution. Posso dar um Create. Vou selecionar a minha imagem. Foto, tá? Que ficou com o nome do programa, né? Então, vou selecionar e jogar no Photoshop. Photoshop já vai abrir o nosso Free Transform. Então, eu consigo fazer alguns ajustes de rotação e de aumentar a nossa imagem, né? Então, segurando o Shift e clicando aqui pra fora do arquivo, quando o mouse se altera pra esse formato aqui, eu consigo, segurando o Shift, clicar e arrastar o meu mouse e rotacionar o meu arquivo de 15 em 15 graus. Isso fica um pouco mais fácil pra eu chegar aqui no formato menos 90, 0, 180, enfim. Então, agora, segurando em qualquer um desses quadrados, segurando o Alt no teclado para mover, fazer o meu ajuste de forma proporcional, eu vou segurar o Alt, dar um clique no meu mouse e movimentar o mouse para a direita e para a esquerda e alterar o tamanho desse meu efeito. Até preencher todo o meu quadrado aqui, todo o meu background. Aqui, eu acho que está perfeito. Posicionei ele no centro da nossa imagem, talvez um pouquinho mais pra cá. Posso dar um Enter no teclado e, enfim, nosso efeito está pronto. Já não tenho mais agora aquela marca d'água. De todo jeito, muito obrigado para quem produziu esse programa e quem está dando essa liberdade pra gente criar novas linguagens dentro da fotografia. Então, era isso que eu queria passar hoje. Se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, se você aprendeu algo nele ou mesmo se você achou tudo horrível, deixe nos comentários, galera. Participe do canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e amigas. Eu vou estar sempre muito agradecido e em retorno produzindo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então, até a próxima. e aí e aí e Tchau.